Música Boa tarde a todos, são 5 horas 45 minutos agora, nós falamos ao vivo dos estúdios do SBT em São Paulo quando está começando o debate com os principais candidatos ao governo paulista Este programa é uma realização do SBT em parceria com o Portal UOL, o Jornal Folha de São Paulo e a Rádio Jovem Pan Nosso debate será transmitido simultaneamente pelo site do SBT, pelo Portal UOL e pela Rádio Jovem Pan Participam do debate desta tarde e noite os candidatos dos partidos que elegeram deputados federais no ano de 2010 São eles, Walter Cilione do PRTB, Laércio Benco do PHS, Paulo Skaff do PMDB, Geraldo Alckmin do PSDB Alexandre Padilha do PT, Gilberto Natalini do PV e Gilberto Maringoni que é do PSOL O candidato que porventura se sentir pessoalmente ofendido poderá pedir o seu direito de resposta Cada situação será avaliada pela comissão jurídica da organização do debate E cada direito de resposta terá a duração de um minuto O debate desta tarde terá quatro blocos Você vai conhecer agora as normas desta nossa primeira parte Neste primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato O tema é livre Cada concorrente só pode ser escolhido uma vez Como o debate tem sete integrantes Para garantir que todos participem Um candidato não poderá perguntar ao adversário que já o escolheu Vamos aos tempos Pergunta 30 segundos Resposta 1 minuto e 30 segundos Réplica 45 segundos Tréplica 45 segundos Muito bem, boa noite, muito obrigado aos senhores candidatos que estão aqui Muito boa sorte no debate de hoje Eu tenho certeza que o público vai gostar bastante Será importante para todos os paulistas O sorteio feito na presença dos assessores Definiu a ordem da participação dos candidatos neste bloco E Walter Cilione do PRTB é o primeiro a perguntar Muito bem, candidato, o senhor pode escolher para quem vai fazer a sua pergunta Primeiro agradecer ao SBT, a Folha, o UOL e a Rádio Jovem Pan E a minha pergunta vai ao Dr. Geraldo Alckmin Governador, as fronteiras do Brasil se transformaram em uma porteira aberta Entra e sai qualquer coisa Sai pisolato, sai carro, moto roubada Entra arma, entra droga Brasil se tornou o playground mundial na questão da cocaína do crack O que o governo do estado está tomando como medida agora E o que o seu governo vai fazer? Olha, quero cumprimentar o Carlos Nascimento Cumprimentar os candidatos Cumprimentar os telespectadores Internautas Quer dizer que essa, Cilione, realmente é uma situação extremamente grave O Brasil, que já era o maior consumidor de crack do mundo Passou a ser também o maior consumidor de cocaína do mundo Tráfico de droga, tráfico de arma, lavagem de dinheiro, crimes federais E quanto mais pobre a região, mais atingida ainda ela é Nossa proposta são dois caminhos O primeiro caminho, o combate ao tráfico Combate duro com polícia Hoje ainda integramos mais 660 câmeras de vídeo Ao programa do Detecta que nós trouxemos de Nova York Lá tem 6 mil câmeras de vídeo com mais de 800 alarmes Então combate duro ao tráfico E de outro lado, atendimento ao paciente Dependência química é doença Como é tuberculose, como é apendicite Precisa ser tratado Então nós estabelecemos o Cratode 24 horas Ele está 24 horas, um telefone no ar para as famílias, pais, mães Poderem se socorrer do Cratode Fizemos 4 mil internações, 3 mil, 30 mil atendimentos E uma boa parceria com prefeituras e organizações da sociedade civil Obrigado Vamos para a réplica com 45 segundos O PRDB acredita que o problema das drogas nasce na questão junto ao governo federal Hoje o governo federal não tem repasses adequados à situação de quem tem esse problema Agora, quem tem que manusear isso? É o cidadão que está vinculado à cidade de São Paulo Hoje o pior problema é dentro da cidade de São Paulo E o governo do estado tem feito essa manutenção, entrado no problema Mas como o governo federal não faz os repasses para o tratamento adequado Isso fica complicado No nosso governo nós vamos estimular a que o governo federal faça os repasses A esse cidadão que precisa da ajuda e o dinheiro que se torna necessário A réplica, 45 Olha, quero dizer que a nossa proposta, especialmente para o dependente químico Infelizmente nós temos hoje em todas as cidades brasileiras um quadro de saúde pública É parceria com os municípios através do CAPS-AD de álcool e droga Internação para casos mais graves Acabamos de inaugurar o primeiro hospital só para dependente químico e Botucatu E estamos fazendo mais um aqui no Bom Retiro na rua Elvéssia E parceria com as comunidades terapêuticas, religiosas, da sociedade civil Como o padre Haroldo, como o Frei Hans e tantos outros Empregabilidade, uma nova vida, um novo recomeço Este é o nosso compromisso e me emociono com cada jovem que a gente recupera Muito obrigado O candidato Laércio Benco do PHS é o segundo a participar do nosso debate A quem o senhor dirige a sua pergunta, por favor? Candidato Paulo Skaff Muito bem Candidato Paulo Skaff O povo foi para a rua em 2013 pedindo mudanças A sociedade quer mudanças e nós queremos, eu e milhões de pessoas, queremos o fim da polarização PT-PSDB No último debate que tivemos não ficou clara a sua resposta quando eu perguntei sua posição em relação à presidência da República Quando o senhor disse que vai votar no Michel Temer, ele não é candidato Se o senhor digitar o número dele, vai dar nulo O senhor prega o voto nulo ou o senhor vai votar na Dilma Rousseff? É importante isso para que a população saiba quem está de cada lado Boa noite, boa tarde a todos, muito obrigado Na verdade, reiteradamente eu tenho dito e repito Em São Paulo, o PT, assim como o PSDB e todos os partidos que aqui estão representados pelos seus candidatos São meus adversários Nós temos uma proposta nova para São Paulo Temos uma proposta diferente em busca de gestão, eficiência E o meu foco totalmente é em São Paulo Quanto à questão do meu voto pessoal Eu tenho um voto em 140 milhões de habitantes Eu tenho direito a um voto Esse voto, eu voto com o meu partido Eu já respondi isso E certamente vou aproveitar o tempo que me resta Para sair da política e falar um pouco de programa Eu tenho uma preocupação muito grande com a educação em São Paulo Nós temos 4 milhões e 300 mil alunos estudando na escola do Estado Passando de ano sem aprender Com escolas realmente em situação bastante precária Como uma que eu visitei recentemente Em Vila... em Vera Cruz Aqui perto do Jardim Ângela Que não tem manutenção, não tem limpeza Os professores não são respeitados E os alunos dizem que passam e não aprendem A minha grande preocupação é com o futuro dessa geração de milhões de jovens Isso que nós temos que debater Porque o povo de São Paulo quer saber Dos programas para o futuro governador Para poder resolver os problemas de São Paulo A réplica, por favor Respeitosamente discordo do senhor, candidato Paulo Skaff A população de São Paulo precisa saber De que lado cada um de nós estamos aqui Até para nos conceituar Nos pontuar, saber Qual os nossos critérios políticos de escolha Então nós precisamos saber O senhor vai votar nulo Porque o candidato do senhor O número dele não tem número O senhor digita o número do seu partido Aparece e vota nulo Ou o senhor vai votar na presidente Dilma Rousseff Eu, por exemplo, vou votar na Marina Silva E isso é importante Para que todos os demais candidatos aqui da bancada Nós sabemos quem vai votar em quem A grande incógnita é o senhor E o senhor como líder que pretende ser Se o senhor pretende ser governador de São Paulo O senhor não pode se limitar apenas a dizer do seu voto O senhor tem que falar para os seus liderados Dar recomendação para os seus liderados O senhor tem que liderar De qual forma o senhor fará isso? O vereador, ele tem a vontade De manifestar que está com a Marina Silva Alguém certamente disse a ele Repita isso várias vezes Que você está com a Marina Silva É importante o vereador saber Que as pessoas que estão nos assistindo Querem saber de programas E da solução para o Estado de São Paulo Quando, certamente, o vereador Não está andando pelo Estado Pelo interior, pelas cidades pequenas Pelas cidades médias Pelas grandes cidades Pelos bairros carentes de São Paulo Onde falta saúde Onde falta segurança Onde falta escola de qualidade Onde falta transporte público Onde as obras não terminam nunca Certamente, se ele estivesse a par disso Estaria menos preocupado com o aspecto político E mais preocupado Num programa de solução para o Estado Muito bem Candidato Paulo Skaff Que acabou de falar O senhor é o terceiro A participar agora Pelo sorteio que foi feito O senhor deve fazer A sua pergunta A quem o senhor vai endereçá-la Por gentileza Eu farei a minha pergunta Ao Natalini Ao candidato Natalini Pois não Natalini Nós temos um problema seríssimo Na segurança pública Mas eu fiquei impressionado Assustado E chocado Quando vi os números Dos estupros Que existem No Estado de São Paulo Nos últimos três anos e meio Foram 40 mil oficiais Isso significa A cada 43 minutos Um estupro Eu pergunto O senhor Sendo eleito Que providências vai tomar Para combater esses monstros Destrupadores Olha Existem os monstros Destrupadores Existem muitos outros tipos De monstros Então nós temos que combater Para garantir a segurança Pública das pessoas Todo tipo de monstruosidade Que agride a vida Das pessoas e a comunidade Eu quero dizer aqui Que eu tenho uma convicção E o Partido Verde também Pensa assim Que o nosso problema De criminalidade hoje No Estado de São Paulo E no Brasil É o avanço É o avanço E o enraizamento Do crime organizado Qualquer plano De segurança pública Que não der combate Sem trégua Ao crime organizado Não vai ter sucesso Porque a maioria dos crimes Se derivam Desse tipo de quadrilha Então nós precisamos Conter E precisamos Diminuir a influência Precisamos Desmantelar O crime organizado Isso tem que ser A política de segurança pública Corajosa de um governo Corajosa E do governador Não é possível Que o chefe Do crime organizado Ou os chefes Do crime organizado Controle as suas quadrilhas Dê ordem Para as suas quadrilhas De dentro dos presídios Por um celular Como que esse celular Chegou lá? Quem levou esse celular? Quem deixa o celular lá? Quem deixa O crime organizado Se organizar Dentro dos presídios E controlar as suas quadrilhas Que infernizam A vida do cidadão comum Hoje Quem vai nas periferias Das grandes, médias Mesmo pequenas cidades Sabe o que eu estou falando É preciso dar combate a isso E assim Nós do Partido Verde Queremos fazer Vamos na réplica A tréplica A réplica Durante Essas duas horas De debate Que nós estaremos aqui Três mulheres Serão estupradas No nosso estado de São Paulo Durante uma partida De futebol Que você assista Duas serão estupradas É um absurdo Nem na guerra da Bósnia Nos últimos três anos e meio Lá tiveram Trinta, quarenta mil estupros Aqui Nós temos registrados Mais que quarenta mil Durante os últimos Três anos e meio Isso Fora os dados não oficiais Que muitas não Registram Por vergonha Enfim Então eu vou Dar uma atenção Muito especial Nessa questão E vou ter oportunidade Em voltar a esse assunto Pois não Quarenta e cinco segundos Para a sua tréplica O crime contra as mulheres Além do crime Que o senhor Relatou A violência Contra as mulheres É epidêmica No Brasil E no estado de São Paulo É epidêmica O número De mulheres Agredidas Com crimes sexuais Ou outros tipos De violência É enorme Eu até fiz uma lei Para que a cidade De São Paulo Possa fazer cirurgia Plástica reparadora E mulheres Vítimas de violência Tamanho o número De mulheres Que tem sequelas físicas E além das psíquicas Da violência Essa questão Tem que ser abordada Com toda a sociedade Com a polícia Com a repressão policial Com a justiça Mas também Dentro das famílias Com a juventude Com toda a sociedade É um debate É um debate Que tem que ser aberto Em toda a sociedade E o governo Tem que puxar isso Obrigado Agora é a vez Do quarto candidato A perguntar Candidato Geraldo Alckmin Do PSDB Olha Eu vou perguntar Retribuir aqui Perguntar ao Silione Sobre transporte Os grandes problemas Hoje Não pode Perdão Silione não pode Não pode sim Pode sim Desculpe Houve um engano Lá em cima Nós estamos mais atentos Aqui do que eles lá O senhor pode fazer Ok Não pode Não pode Tá Então tá bom A de já estar certo Já foi Pena Agradeço Precisa trocar o senhor Perfeito Não pode perguntar Para quem perguntou Tá bom Vamos lá Então Laércio Benco Ok Benco Laércio Benco A minha pergunta É sobre transporte Você que é um conhecedor Da região metropolitana De São Paulo Nós temos aqui A terceira maior Metrópole do mundo Estamos fazendo 101 quilômetros Sob trilhos Em metrô E trem Além do rodoanel Metropolitano Para tirar a caminhão Da cidade E melhorar a qualidade De vida da população Qual a sua proposta Para a questão Da mobilidade urbana Governador Geraldo Alme A nossa proposta É tirar do papel Tudo aquilo que está No papel Do seu governo Há 20 anos Nós vamos Concluir o rodoanel Uma obra Que já está Há 20 anos Eu era ainda Um adolescente Ainda tem a cabelo Quando começou a obra Do rodoanel E hoje ainda Tem pedágio No rodoanel Mas não tem O rodoanel Concluído ainda O metrô Efetivamente Existe um projeto Muito louvável De mais de 100 quilômetros De construção Mas se constrói Se entrega 3 ou 4 quilômetros Por ano É muito pouco Nós estamos Muito aquém De outras cidades Como Cidade do México Estamos Não chegamos Nem aos pés Da rapidez De construção Da China Ou seja Em termos De mobilidade urbana Há muitas ideias E poucas práticas Nós temos Que fazer O metrô Acontecer Nós temos Que fazer Essas obras Acontecerem E elas estão Acontecendo O senhor Há de convir Num ritmo Muito devagar Nós temos Que fazer Isso acontecer De uma forma Mais rápida Através De parcerias Público-privadas Administrando Melhor Os contratos Escolhendo Melhor As empresas Que administram Esses contratos Temos que Trabalhar De forma Série Correta Para tirar Do papel Esses projetos São muito bons Mas colocá-los Efetivamente Em prática E quero aqui Aproveitar O restante Do meu tempo Para dizer Para o candidato Paulo Skaff Que quem tem Um marqueteiro De renome Que não deve Custar barato É o senhor Não sou eu Eu trabalho Na base Da ideologia E estive Sempre falo Com muito orgulho Estive sim Com Marina Silva Em 2010 Estou hoje Em 2014 Não é por Marquetagem É por coração Quem tem Marqueteiro Caro É o senhor Não sou eu A réplica 45 segundos Primeiro também Fazendo aqui Uma correção 94% Dos alunos Da rede Estadual Aos 7 anos De idade Estão alfabetizados São Paulo Tem uma boa Rede Grande E quero aqui Homenagear Os nossos professores Quero dizer Que nós estamos Entregando A linha 4 Já vai ser entregue No mês que vem Mais uma estação Que é Fradique Coutinho A linha 5 Está toda em obra Tem 3 tatuzões 10 estações em obra A linha 6 Quero agradecer A Prefeitura de São Paulo Que cedeu o terreno Da Santa Marina Já está começando É PPP A linha 15 Sábado Já começa a operar A Vila Prudente E assinamos A linha Para São Bernardo No Campo Metrô Saindo de São Paulo A réplica Por favor Parece replay Da campanha De 2010 De 2006 De 2002 De 1998 Tudo vai sair do papel Tudo está sendo planejado Mas concretamente Não acontece nada E para você Que está nos assistindo É importante verificar Será que por mais boa pessoa Que seja o governador Será que quem está há 20 anos E deixou tanto ainda Por concluir em 4 Vai conseguir concluir O que não fez Em 20 anos E aproveitando também O gancho Da homenagem Aos professores Que foi feita Eu vou homenagear Você professor Acabando com a progressão Continuada nas escolas Devolver autoridade Para o senhor professor Para a senhora professora É a melhor forma De homenagear Porque nós confiamos Na capacidade dos professores Não vamos licenciar Esse direito Tão bonito De poder administrar E avaliar os alunos Obrigado Agora O candidato Alexandre Padilha Do PT O quinto A participar Desta rodada Do nosso debate É o que fará A próxima pergunta Aqui o senhor vai perguntar Vou perguntar para o Silione Para ele poder falar Sobre transporte Também Falar o mesmo tema Ok O candidato Silione Há 4 anos atrás O atual governador Veio em um debate E diz que ia entregar 30 quilômetros Do metrô Entregou menos de 1,3 quilômetros Por ano Nesses 4 anos Hoje ele vem e diz Que está com 101 quilômetros Em obra do metrô Você sabe que hoje O metrô de São Paulo É o mais lotado do mundo Qual a sua proposta Para o transporte coletivo Na região metropolitana Da capital E nas regiões metropolitanas Do interior do estado de São Paulo Obrigado pela pergunta Eu fico contente Porque o nosso partido Sempre trouxe a questão Da mobilidade urbana A questão do rodoanel Do monotrilho Que a gente tem o aerotrem Monotrilho é igual E as questões De transporte intermodal Continua a mesma proposta Do partido Interligar para facilitar A vida do cidadão Não só na cidade de São Paulo Aliás, quero fazer um reparo O governo estadual hoje Cuida do transporte Do metrô Na cidade de São Paulo Mas junto com a concessão Com a prefeitura Não se houve O repasse de investimento Para isso E na nossa proposta Nós vamos interligar tudo Não só tratar Da questão Da mobilidade Com o metrô Com o monotrilho Com o aerotrem Que para mim É a mesma coisa Para todos que estão vendo Mas também a questão Do transporte Para o interior do estado de São Paulo Com as ferrovias Nós tínhamos a Fepasa Quem lembra da Fepasa A saudosa Fepasa Que tinha Não só o transporte Do cidadão Mas também Fazia acontecer O comércio No interior de São Paulo Então Integrar tudo Aerotrem Monotrilho Transporte de ônibus Reestruturação de tráfego É importante Isso é importante Na capital Nós temos Metade Da capital Da capital E do estado Metade Tem mobilidade Por carro Rodas Temos que repensar Tudo isso Eu agradeço a pergunta E dizer que o nosso partido Sempre esteve à frente Com essas propostas A réplica 45 Eu quero ser governador Para fazer com que São Paulo Volte ao ritmo Dos paulistas E não ao ritmo Das promessas Não cumpridas Pelo atual governador Há quatro anos atrás Hoje o governo federal E também a prefeitura Da capital Colocam recursos No metrô O problema é a lentidão Na execução das obras Eu vou usar o mesmo modelo Que o governo federal fez Para cumprir o prazo Dos aeroportos da Copa Para levar o metrô Até o centro de Guarulhos Até o Jardim Ângela Até a Brasilândia Até o ABC Até a Tamão da Serra E investir em transporte De massa Nas regiões metropolitanas Do interior do estado De São Paulo E da Baixada Santista E criar o bilhete único Metropolitano 25% de desconto Para quem usa ônibus Trem e metrô Em todas as regiões Metropolitanas do estado A tréplica, por favor Bom, eu sempre pergunto A mesma coisa Por isso a gente tem Na proposta do partido O banco A volta do banco do estado Porque hoje Nós, estado Aliás, como todos os estados Devemos ao governo federal 180 bilhões É difícil tratar isso Se nós conseguimos Repactuar essa dívida Repactuar não Financiar junto Com o banco próprio Nós conseguiremos Investir no transporte Não só no transporte Na educação Na segurança pública Porque aí vai ter Um pouco de sobra De dinheiro Vai ajudar O que a gente tem que fazer É melhorar o que está sendo feito Porque é difícil Tratar disso Mas tem que se descobrir Como fazer Isso é o que sempre pergunto Todo mundo vai fazer tudo Mas como? De onde vem o dinheiro? O orçamento do estado É apertado No nosso governo Nós vamos tratar Dessa iniciativa Muito obrigado Agora a vez do candidato Gilberto Natalini Do PV O sexto a participar Nesta rodada do debate Para quem o senhor vai Bom, por favor Perguntar para o candidato Maringoni Isso, Maringoni Candidato A democracia brasileira Pela qual nós todos Lutamos muito Vemos o melhor Da nossa vida Está doente Está doente Infectada por um vírus Gravíssimo Chamado corrupção Na área federal Os escândalos de corrupção São diários São diários E também nos estados brasileiros Dirigidos pelos mais variados partidos O que o seu governo fará Para se imunizar Contra esse micróbio Chamado corrupção Boa tarde a todos Boa tarde Natalini Boa tarde a você Que está em casa Essa questão da corrupção É seríssima E muitas vezes Os candidatos Ficam iludindo a população Dizendo que o problema São dos homens E mulheres bons E das pessoas más O problema da corrupção Não é esse A raiz da corrupção No nosso sistema eleitoral Está no financiamento Privado de campanha Nós temos Três candidaturas aqui Cujos orçamentos Estão na ordem De 90 milhões De reais 90 milhões É muito dinheiro De onde vem esse dinheiro Vem de empreiteiras E vem de bancos Essas empreiteiras Depois vão trabalhar Para o governo do estado Vão trabalhar Para as prefeituras E para o governo federal E elas têm de volta Muito mais Do que doaram Para as campanhas Aliás elas não doaram Elas fizeram investimento E esse investimento Para que você possa ter Uma licitação Direcionada Para essas empreiteiras É que acontecem Os casos de corrupção É a forçação de mão Que se faz Para manter Esse sistema de financiamento No Supremo Tribunal Federal Existe uma ação Da OAB do Rio de Janeiro Proibindo o financiamento De empresas Para as eleições Nós do PSOL Somos Para que se acabe Com o financiamento privado Para que exista Mais equilíbrio Entre as eleições Para que exista Tempo de televisão Semelhante Para todos os candidatos Não adianta Vim com proposta Dizer que vai prender E vai fazer Se não acaba com a raiz O financiamento privado 45 para a réplica Por favor Eu desde muito jovem Dediquei minha vida A lutar pela democracia Várias vezes Perdi a liberdade Nessa luta Eu e muitas outras pessoas Me entristece muito Profundamente Ver muitos daqueles Que lutaram comigo Nas trincheiras Contra a ditadura Fazer lambança Com dinheiro público Entristece a mim E aos brasileiros Que não querem Que a democracia brasileira Tome esse rumo Portanto Um governo nosso Um governo onde eu seja Comandante do governo Um governo do Partido Verde Essa questão Da corrupção Será tratada Da forma mais severa possível Da forma mais severa possível Para impedir Que o dinheiro público Extravase pelos ralos Do desperdício Muito bem 45 para a réplica agora Olha você que está em casa Que coisa curiosa Como é que se dá O financiamento de campanha O financiamento de campanha Do candidato Alckmin Ele declarou no TRE Uma entrada de 6 milhões De reais até agora Dois financiadores A construtora C.R. Almeida Que doou 1 milhão Que doou 1 milhão E a construtora Queiroz Galvão Que doou 2 milhões São rés na justiça No escândalo de cartel de trens Do Mensalão Uma outra que é a Cerveng Está sendo denunciada Pelo CAD Isso É uma empresa Uma empreiteira Que trabalha Para o governo do estado Financia a campanha Esse conflito de interesse Não pode acontecer E essas empresas Ficam aí financiando campanha E trabalhando para o governo Isso tem que acabar Ok A última participação Desta A última pergunta Desta rodada Do nosso debate Justamente O candidato Gilberto Maringoni Do PSOL Que deverá fazer a pergunta Eu vou perguntar Para o candidato Alexandre Padilha Que é o último Candado Padilha O PT Nos anos 80 Tinha uma proposta De segurança Que envolvia A unificação Das polícias A desmilitarização Da polícia militar E especialmente Combater a violência policial Contra os mais pobres O senhor me faz Uma campanha No horário político Indo a Nova Iorque Dizendo que vai colocar Aqui uma força nova E a campanha É extremamente semelhante A do Geraldo Alckmin É aquela campanha De Gotham City Que eu já falei É isso O senhor mudou A linha de campanha Para contentar Os setores conservadores Quem nos acompanha Sabe a situação De falta de segurança Pública No nosso estado De São Paulo Aquilo que era um problema Antes só das capitais Das grandes cidades Das regiões metropolitanas Se transformou Num caso gravíssimo Alastrado Em todo o nosso estado Nas divisas do estado Com os outros estados No interior Nas estradas Na periferia Das grandes cidades Todo mundo também Tem a sensação Da impunidade Que existe hoje No nosso estado De São Paulo A impunidade Começa porque Menos de 5% Dos crimes São esclarecidos Continua porque Os poucos bandidos Que são presos Tomam conta Das penitenciárias Organizando suas facções Criminosas Transformando as penitenciárias Em escritórios administrativos Onde pega E usa um celular Para enfrentar Essa situação Nós temos que usar Com muito rigor Por um lado Todo o esforço Das polícias Que o estado De São Paulo Tem Mas também Das polícias municipais E também Da polícia federal E da receita federal Por isso que A nossa proposta É um salto A frente Porque é uma proposta De uma força Paulista de segurança Que utiliza Todo o efetivo Das polícias estaduais Da polícia federal E da guarda civil municipal No mesmo centro integrado Comando único Com bancos integrados Vigilância Em parceria Com as câmeras privadas E nós Paulistas Temos que buscar As melhores soluções No mundo Independente do posicionamento Ideológico que temos Eu fui buscar Os médicos Em Cuba Para salvar a vida De milhões de brasileiros Que não tinham médicos Trarei sim Experiências Nos Estados Unidos Para melhorar A segurança pública Em São Paulo Me desculpe Candidato Padilha Mas a sua proposta Não é um salto A frente É um salto No escuro Porque a polícia Dos Estados Unidos Está sendo acusada Agora está tendo Um verdadeiro levante Na cidade de Ferguson No Missouri Porque ela matou Um jovem negro Nova York Sábado Teve uma manifestação Com milhares de pessoas Contra a violência Porque matou Um senhor negro De 43 anos A polícia americana Está usando armas Utilizadas na guerra Do Iraque O que nós precisamos Aqui É integrar as polícias E não criar uma força nova E saber que segurança É um papel De responsabilidade Da polícia Da educação Da oportunidade de emprego Crescimento econômico Renda Mas especialmente Combater a violência policial E fortalecer a polícia Da seguinte maneira Remunerando melhor Melhorando as carreiras E dotando a polícia De um papel cidadão Na sociedade A tréplica Por favor Desculpe Candidato Mas o seu viés ideológico É tão grande Que você sequer Fez questão De conhecer a nossa proposta Ouvi-la Só porque cita Estados Unidos Você se fechou Para ouvi-la Em nenhum momento Eu vou copiar O modelo Atuação do policial Também em nenhum momento Eu vou reproduzir O que acontece hoje Nas polícias em São Paulo Que trata os movimentos de moradia Como trataram no Pinheirinho Ou que assassinam jovens Na periferia Sobretudo jovens mais negros O que nós apresentamos Como proposta Foi uma força paulista De segurança Exatamente para integrar As forças que existem E não basta integrar Só polícia militar E polícia civil Tem que integrar Com a guarda civil Dos municípios Porque elas têm Um papel decisivo No cuidado mais próximo Ao cidadão E integrar com a polícia federal E a polícia rodoviária federal Muito obrigado Srs. candidatos Nós estamos encerrando aqui Essa primeira parte do debate Nós vamos fazer agora Um breve intervalo Voltaremos daqui a pouquinho Com o segundo bloco No qual jornalistas Farão perguntas Aos candidatos Este debate É uma realização Do SBT Em parceria com o UOL A Folha de São Paulo E a Rádio Jovem Pan SBT Eleições 2014 E a Rádio Jovem Pan E a Rádio Jovem Pan E a Rádio Jovem Pan